Tem notícia urgente pra você, vamos começar com tudo, porque olha só, a Secretaria de Saúde de Londrina acaba de divulgar que na nossa cidade são vários casos suspeitos já de varíola dos macacos. São 12 casos no total. Deixa eu chamar a Laís Cardoso, que tem as informações. Laís, direto da nossa redação, conta pra gente. É um dado que a gente tinha um caso suspeito que não era confirmado, outro caso suspeito que não era confirmado. Agora são 12 casos no total. Boa noite pra você e os detalhes. Boa noite, Buganza. Boa noite a todos. De fato, é um número que chama a atenção. 12 casos suspeitos, então, da varíola do macaco aqui em Londrina. Isso confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. Por enquanto, a gente não sabe quais são os sintomas que essas pessoas apresentam, de quais regiões da cidade elas são e também se elas já estão em isolamento. Mas houve, sim, essa confirmação. Agora, tarde, inclusive, teve uma reunião na Secretaria de Saúde pra poder passar algumas orientações ali pros funcionários que trabalham em unidades aqui da cidade. Porque muitas vezes a pessoa procura uma unidade de saúde e já está com esses sintomas. Mas esse exame precisa ser colhido pra ser levado até o LACEN pra gente ter um resultado positivo ou não. Por isso, todas essas orientações. Lembrando que teve esse caso suspeito aqui na cidade de uma pessoa, inclusive, que viajou pela Europa durante um bom tempo, retornou apresentando esses sintomas que são febre, lesões na pele e também vermelhidão. Mas a gente não teve a confirmação porque houve um erro na hora da coleta desse exame. Agora, Buganza, a gente segue na expectativa pra saber se essas 12 pessoas foram infectadas pela doença e se estão aqui na cidade já em isolamento. Lembrando que a família também passa por um monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde. Caso tenha algum sintoma também, esses familiares precisam ficar pelo menos por 21 dias em isolamento. Buganza. 18 e 7. A Secretaria de Saúde já se pronunciou sobre isso, Laís? Ainda não. A gente foi atrás da Secretaria de Saúde pra ter até mais detalhes dessa história e passar aqui pra quem acompanha o Cidade Alerta. Mas amanhã foi confirmada uma entrevista coletiva a partir das 9 horas com o secretário Felipe Machado e aí ele vai trazer mais detalhes sobre esses casos suspeitos aqui na cidade. Buganza. Obrigado, Laís, pelas informações. A qualquer momento eu volto com você direto da nossa redação, mantendo o pessoal de casa bem informado. Buganza, é momento pra alarde, né? 12 casos? Não, vamos com calma. São 12 casos ainda suspeitos, nenhum confirmado. Mas a gente precisa monitorar, precisa te trazer informação, a gente precisa mostrar pra vocês o que tá acontecendo, não é? Sem alarde é um caso muito diferente, por exemplo, do que foi com a Covid-19, onde os casos se alastraram com muito mais rapidez, onde era uma doença muito mais fatal, não é?